Oi, gente! Como é que vocês estão, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Kenia Zaire e no vídeo de hoje eu vou estar vlogando um pouquinho do meu dia pra vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Vamos parar de enrolação e bora logo pra esse vídeo. Gente, ontem a gente ganhou mais um monte de coisa que vocês não têm noção. Um monte assim, né? A gente ganhou um bercinho pra bebê e é de menina, gente. E aí aquele negócio, né? A gente fica assim, será que vai ser menino? Todo mundo só dando coisa de menina, mas amém, né? Eu peguei e eu penso assim, mesmo se for menino, só jogar uma mantinha por cima e vou usar de buenas. Pelo menos enquanto o bebê ainda estiver pequenininho, sabe? Aí vai dar pra usar, belezinha. Ganhei também umas peças de roupa ali, umas duas, três calças e aí eu resolvi dar uma organizada no meu closet, sabe? Tirar as coisas que não me servem mais pra eu poder dar pra quem precisa, né, gente? Eu mostrei pra vocês em vários vídeos que eu tô com um saco de roupa ali, mais umas caixas. E até hoje eu não consegui ir no Guduil pra fazer a doação, vocês acreditam, gente? Então assim, por um lado, depender de outras pessoas é bem ruim, né? Porque acaba que a gente não consegue resolver muita a vida da gente, né? Mas enfim, aí tá guardado ali e na hora que der pra levar pro Guduil, pra doar, eu vou estar fazendo. Vou mostrar pra vocês aqui como tá e o que a gente ganhou. E aí vocês me acompanham nessa organização louca. Olha que gracinha esse bercinho, gente. Olha isso. Parece um bercinho de boneca, né, gente? Olha o tamanzinho. Aí ele tem as rodinhas. Ele é bem pequenininho, gente. Olha, mas ele é muito lindinho. Aí tem essa parte aqui, né, de colocar como se fosse... Tá vendo? Um mosquiteiro pra tampar. Bem interessante. Ganhei também esses quadros aqui, olha. Com a letra K. E esse daqui. Quase que eu quebro também. Olha que gracinha. Vou arrumar lugar também pra colocá-los, né? Mas por enquanto vai ficar aqui até eu dar organizada. Então, gente. Essas daqui são as roupas, né, que eu tirei ali do closet pra poder dar uma organizada. E eu coloquei nesse cabide aqui, ó. Calças, né? Quando chegar o frio. Eu coloquei essas calças. Ainda tô organizando direitinho pra ver como vai ficar. Aqui tem algumas blusas pra usar dentro de casa. Essa daqui eu coloquei com calças jeans. Essas calças aqui eu ganhei, gente. Olha. Estava precisando porque eu quase não tinha, né? E as que eu tava tendo aqui, tava bem frouxa, né? Que é essa daqui. E a outra nova que eu tinha, que eu tenho, né? Enfim. Aí eu coloquei aqui as calças jeans. Aí esse cabide aqui pra vestidos. Ainda tô organizando. Mas por enquanto tá assim, né? Bem bagunçado. Meu Deus do céu. Mas eu vou dar um jeito. Até daqui a pouco tá pronto. E o meu closet, gente. Deixa eu contar pra vocês. Eu não sei o que eu faço aqui. Por conta que esse edredom aqui é pra lavar, né? Ali é pra colocar roupa suja. Aqui temos duas caixas. Essa de baixo com roupa da Stephanie. Essa de cima que é com roupa de bebê. Que eu ganhei esses dias, sabe? E aí, como eu falei com vocês. Eu não quis me desfazer. Porque eu ainda não sei o sexo do bebê. E independente, né, gente? Igual essas roupas aqui são de menina. Então, se o bebê for menino. O que eu vou fazer? Eu vou doar, né? Então, eu preferi segurar. Porque vai ser uma economia pra mim. Porque as roupas estão bem boas. E aí, eu resolvi deixar guardadinho aqui. Ali no canto ali, ó. Não vai dar pra vocês verem direito. Mas tem um saco preto ali. Que tá com as coisas de Natal. Eu não vou me desfazer. Porque eu sempre quis ter uma árvore de Natal grande. E aí, quando tiver chegando o Natal. Que eu começar a montar as coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Pois eu até hoje, eu não mostrei. Porque tá desmontada. E aí, não vai adiantar muita coisa. Eu ficar mostrando as coisas desmontadas, né? Então, tá ali naquele canto. E aqui, mais coisa. Coisas de Natal também. Luzinhas. Ali tem uma sacola com roupas do bebê. E aí, eu não tenho lugar pra colocar. Aí, tá ali, ó. Que eu até mostrei pra vocês. Roupinhas de menino. Tá nesse canto aqui. Mas eu vou tentar tirar dali. E colocar tudo junto dentro dessa caixa, sabe? Pra ficar uma coisa mais organizada. E liberar um espaço pra mim. Em cima daquela caixa ali, ó. Vou ver e vocês vão vendo aí comigo. Aqui em cima, gente. Pelo amor de Deus. Outra coisa também que eu não sei como arrumar. Porque... Ai, gente. Eu vou tentar organizar. Vou tentar. Hoje. Em nome de Jesus. Ganhei aqui esse forro. Ganhei também... É... Três edredons. Pra as crianças, sabe? Aí, eu organizei lá no quarto delas. Depois eu mostro pra vocês. Aqui tá o nosso colchão de ar. Deixei já dentro desse saco aqui. Que a gente levou pro acampamento. E lá atrás temos... Duas almofadas. Aí, eu deixei guardado ali. Porque eu não tenho... Não tô usando, né? Enfim. Tá ali no canto. Aí, temos aqui essas coisas, né? Toalhas, lençóis, fronhas e lençóis. E forro de mesa. Tá tudo aqui. Aqui é a caixa de roupinha de menina também. Ali em cima é dredom. E ali é sapatinho. É sapatos da Stephanie, na verdade. Ela ganhou. São três tênis. Estão novos. Porém, são grandes, sabe? E aí, eu resolvi guardar. Porque uma hora vai servir nela, né? E aí, já vai ser uma economia pra nós. Enfim, gente. Eu sou assim. Não perdi meu sangue de brasileiro. De ficar guardando as coisas. Porque... Então, gente. Como eu estava dizendo, né? Eu não perdi essa essência de brasileiro, né? De ficar guardando as coisas. Porque eu acho assim, gente. Que por mais que não sirva agora. Uma hora vai servir, sabe? E tá novo. É igual esses tênis da Stephanie, por exemplo. E aí, tipo... Eu não vejo necessidade de eu dar algo pra alguém. Sabendo que daqui uns dias vai servir na Stephanie. E sabendo, gente. O tanto que eu ralei, sabe? Que eu usei roupa dos outros. Até não querer mais. E eu acho assim, gente. É uma besteira. Ah, eu não gosto de ganhar roupa, não. Ah, pois eu amo, meu filho. Se tá em bom estado. Conservado. E dando pra usar? Dá pra nós. E aí, eu resolvi guardar. Igual aquela caixa que tá ali também. Tá cheia de roupa. Roupas maiores. Então, assim, pra mim, daqui, tipo, seis meses, por exemplo, a Stephanie crescendo. E ela já podendo usar, já vai ser um dinheiro que eu vou economizar. Ainda mais agora que o baby também tá vindo. Então, quer dizer que não é porque eu estou nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo. Que eu vou ficar, tipo, jogando dinheiro ao vento, né, gente? Se eu posso economizar, minha filha, ó. Eu vou fazer com todo o prazer da minha vida. Mas, enfim, gente. É, gente. Menino de férias não é fácil, não, viu? Meu Deus, esses meninos estão no pé de guerra que vocês não têm noção. Gente do céu. Mas, enfim. É, vou mudar de assunto. Vou colocar aqui o vídeo rapidinho. Vou organizar as coisas. E aí, depois a gente fala mais. Acompanha aí. E aí, depois a gente fala mais. E aí, depois a gente fala mais. Então, gente. Olha o que eu fiz, ó. Lá atrás eu coloquei minha blusa de frio mais grossa. Aqui eu coloquei as blusas de frio. Agora aqui as calças. Quando chegar o frio. Aqui é a calça que não tá me servindo, né? Então, eu vou deixá-la aqui mais pra trás. Essa blusa aqui também eu quase não tô usando. Então, eu vou deixar aqui pra trás. E aí... Agora eu vou começar a colocar as roupas que eu uso, não é mais. Eita que eu quebrei o cabelo. Gente, olha que desastre. Acabei de que tava os vestidos. Vamos mudar os vestidos de lugar aqui de novo. Aí eu coloquei aqui o vestido e duas saias. Agora eu vou colocar essas legs aqui que eu mais uso, sabe? E aí tem esse macacão aqui que eu também uso bastante. Agora eu vou ficar aqui mais pra frente. E agora eu vou colocar as blusas também. Que eu mais uso durante o dia, aqui em casa e tal. Pra dormir também. Aí fica aqui. Só que antes eu vou ter que consertar. Aqui atrás vai as calçadinhas. Que eu uso bastante também. Pra igreja e tal. Enfim, vai ficar assim, ó. Não tá uma visão muito bonita, né, gente? Porque é bom guardar blusa em gavetas e tal. Porém, eu não tenho cômoda. E vai ficar assim por enquanto, gente. Vai ficar assim porque... É o que temos pra hoje. Aí eu dou a organizada aqui na gaveta também, né? Não dá pra colocar muita coisa aqui porque senão fica bem pesado. E aí ela não aguenta, né? Aí ali atrás ficam as blusas assim mais pra eu ir pra igreja e tal. O que mais pra eu usar dentro de casa? E no supermercado, por exemplo. E é isso, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu tenho já pra dar pros outros. Coloquei aqui no chão. Minha casa não tá suja. Graças a Deus. Então serviço a menos pra hoje. Mas aí tem esse montão de blusa. Mais esse montão de roupa aqui, gente. Com blusa de frio. Que são roupas que realmente eu não tô usando. Essas daqui, ó. Ficaram um pouquinho apertadas. Mas aí eu preferi deixar, né? Pelo fato de que quando chegasse o frio, eu iria me virar pra caber dentro delas, né? Mas só que eu preferi agora tirar pra dar pros outros. Aí eu vou arrumar um saco ali pra colocá-las. E é isso, ó. Olha isso, gente. Um saco de roupa. Que tava estorvando espaço ali no meu closet. Agora é tentar levar pra doação, né? Tentar arrumar um lugar também. Porque em casa já tá ficando sem espaço, hein? Tanta coisa. Acho que eu vou pegar esse saco de roupa que tem que doar. Vou deixar tudo aqui nesse canto aqui, ó. Pra ver se alguém toma termo e leva pra mim no ano do do eu. Porque eu não sei o que eu faço. Vou mostrar pra vocês mais uma vez aqui, ó. Um saco de roupa pra doação. Vocês não tem noção. O problema é que tipo, toma muito espaço. Aí aqui ficam os brinquedos. Tem que deixar essa bicicleta da Stephanie guardada aqui dentro. Esse aqui é o nosso cooler que a gente comprou. E aí caberia ali certinho. Ainda daria pra colocar coisas em cima. Mas como tem o bonito desse saco ali ocupando espaço, o cooler tem que ficar jogado aqui nesse canto, ó. Stephanie ontem ganhou e jogou aqui no canto de dois capacetes. E quatro joelheiras pra ela poder andar de bicicleta. Vou dar uma olhada nesse sapato também. Vou ver o que tem aqui pra poder doar. E vou colocar ali junto com as roupas. Aí tem aqui o closet das crianças, gente, ó. Tá zoneado também. Porém, as roupas que eles usam, né. E aí não tem como agora eu tirar pra dar pros outros. Mas em breve eu vou fazer uma limpa aqui também. A Stephanie, graças a Deus, ganhou bastante roupa. O Estevam não tem tantas assim, sabe. Ele tem esse monte, porém não são roupas novas. Então acaba que eu tenho que deixar aqui, né. Pra ele usar é melhor ter do que não ter nada. E aí, eu vou dar uma organizada aqui também. E é isso, ó. E ficou assim, gente. Esses daqui foram uns edredons que a gente ganhou. Um, dois. Vou botar aqui na cama da Stephanie. E aí eu tirei aqui algumas legs. Porque tinha muita leg que ela ganhou, né. Vou colocar pra doação. Esse lado aqui é o do Estevam. Poluição visual temos, né. Mas é só fechar a porta e ninguém sabe. Ninguém vê, ó. Pronto. Fala que tem muita bagunça. Eu vou dar, gente. Fala. Eu tirei essas aqui, ó. Pra eu poder doar. Tivei essas calças do Estevam também que tava bem feinha. Ai, e essa blusa aqui. E é isso. Eu organizei aqui também a gaveta do Estevam. Que tava tufiada de roupa. Que misericórdia. E aí eu peguei as blusinhas de frio dele e guardei todas. E deixei só as que ele vai usar. E aqui tem estufando de roupa aqui pra me enfiar dentro dessa sacola, gente. É muita coisa, né. Desocupar porque assim como eu precisei quando chegamos, né. Tenho certeza que tem mais gente precisando. Então, vou colocar tudo pra doação. Que eu tenho certeza que vai ajudar alguém, ó. Então, gente. Dei uma pausa ali na organização das roupas. E agora eu vou lavar essas vaselinhas aqui. E vou arrumar alguma coisa pra eu comer junto com as crianças. E é isso. Enfim, vasilhas lavadas. Check. Fiz aqui, ó. Um miojo seco, sabe? Como se fosse um macarrão seco. Fiz arroz. E esquentei, né. Na verdade, o arroz e o molho branco que eu tinha feito ontem à noite. Não tem carne porque eu esqueci de descongelar. Mas tá ótimo, gente. Que delícia. Então, eu vou comer. E aí depois a gente fala mais. Terminei de almoçar. Vou terminar de organizar as coisas, né. E uma das coisas que a gente ganhou ontem foi esse monte de bolsas aqui, ó. Tava precisando, né. Porque eu tava sem bolsa pra poder sair, pra resolver algumas coisas. Aí eu peguei essa. Essa. E essa outra aqui pra mim. Pra eu poder... Essa daqui, ó. Dá até pra colocar as coisas da bebê, sabe? Do bebê. Depois que nascer. Precisa resolver qualquer coisinha. Melhor do que ficar comprando aquelas mochilinhas de bebê mesmo. Porque às vezes a gente nem usa aquilo. Eu acho ela bem bonitinha. Mas enfim. Por enquanto eu vou estar usando, né. Pra eu resolver as coisas. E aí, enfim. Aí essa outra aqui, pra Stephanie poder estudar. Economizar, né. Porque eu não sou obrigada a nada. Ela tá super conservada, ó. Só lavar, né. Aí no dia que eu for na lavanderia. Aí eu lavo, porque ela tá suja aqui. Mas tá bem conservada. E essa outra daqui. Também tá bem bonitinha. Só tá aqui com o feixinho estragado. Sabe? Aí eu vou ver. Se dá pra usar. Se der, eu vou usar. Se não der, eu vejo o que eu faço depois. Aí o que eu fiz? Mamãe, esse pode cair. Aham. Eu vim aqui atrás. Furei dois preguinhos aqui, ó. Eu tô colocando elas aqui atrás da porta. Bem escondidinha, sabe? Pra ficar assim, ó. Pra não ficar aparente. E é isso, gente. Eu arrumei minha cama já. Já deu uma agilizada bem boa nas coisas aqui, sabe? Graças a Deus. E agora mesmo é... Vou só dar uma varrida na casa, que os negros fizeram mó bagunça ali. Mas eu não vou precisar passar pano. Minhas coisas estão organizadas. Ficou assim, ó. Vou fechar a porta. Nem sabe que tem alguma bolsa ali atrás, ó. Eu vou furar outro prego também pra colocar essa bolsa da escola da Stephanie. Olha como é que ela tá bem feinha ali. E como eles estão de férias, né? Aí vai ficar bem escondido. Enfim, gente. Graças a Deus, eu terminei de organizar minha humilde residência. Esse bercinho vai ficar aqui por enquanto, né? Porque a gente vai ver se consegue desmontar ele pra guardar ele desmontado. Mas por enquanto ele vai ficar aqui. Aí deu uma organizada aqui na minha cama. Aqui também. O closet concluído. Vai ficar assim por enquanto. Porque não tem muito o que fazer, né? Mas melhor do que tava, tá? Tirei ali um saco de roupa pra poder fazer a doação, né? Aí tá aqui as crianças pegando fogo. Aí tá aqui as roupas pra poder doar. Aí eu guardo as crianças, tá assim. O closet também. Organizado. Aquilo ali. Enquanto eu não tirar aquele saco lá de dentro, eu vou esperar meu marido chegar pra ele poder dar um jeito pra mim. Mas vai ficar ali por enquanto. Aí. Não fica muito organizado porque as crianças não deixam. Mas enfim. Aí tá ali o Estevam tava comendo, mas tá aqui brincando, fazendo hora. Eu vou doendo a comida. Aí tá essa mesinha aqui também que a Stephanie ganhou. Ela vai ficar nesse cantinho aqui por enquanto. Pra eles poderem comer e brincar, enfim. Esse aqui é o nosso sofá, né, gente? Eu troquei o forro. Eu coloquei esse lençol aqui nas alufadas. Como eu falei com vocês. Eu quero muito deixar assim, mas os meninos já bagunçaram. Mas enfim, né, gente? Nada vai ficar 100%. E aí, pia limpinha. As vaselhas limpas. Daqui a pouco eu vou fazer junto. Nossa, bem daqui a pouco mesmo. Agora é 1,50. E é isso, gente, ó. O que você quer falar? Oi, pessoal. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado, né? O vídeo foi bem aí. Mais organização daquelas roupas ali. E agora não vai ter nada pra eu poder fazer. Vou descansar, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Ligue beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.